E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo de Photoshop aqui no canal. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês um conjunto de filtros e efeitos que a gente pode colocar em uma imagem pra deixar ela com as cores mais dramáticas, beleza? Vamos lá! Então pessoal, aqui eu já tô com o Photoshop aberto. Você use uma imagem aí de preferência de um rosto, com uma qualidade legal, pra gente aplicar esse efeito e deixar com as cores mais dramáticas. O primeiro efeito que a gente vai fazer, eu vou pegar aqui e dar um Ctrl J na minha Layer Background e vou transformar aqui ela para Overlay, aqui no meu modo de mesclagem. E agora eu vou lá em Filter Other High Pass. Vocês perceberam que nos últimos tutoriais a gente tem usado bastante esse High Pass. Esse aqui é um efeito muito poderoso e que pode te ajudar bastante aí nos seus trabalhos. Aqui no High Pass a gente, ó, a gente aumenta bastante, ó. Ele vai dar uma contrastada legal na nossa imagem, aumentando bastante o tom das sombras. Já dá uma dramaticidade maior na nossa imagem. Parece aqueles cartazes de filmes de suspense mesmo, né? Então eu vou deixar aqui com 25, vou dar um OK. Vou diminuir um pouquinho a opacidade aqui pra uns 75%. E aqui já deu um efeito bem legal na nossa imagem. Agora a gente vai dar uma diminuída na saturação dessa imagem. Eu vou criar um novo Adjacimento Layer aqui, Vibrance. E aí eu vou diminuir a saturação por ele aqui, até eu achar que fica legal. Como sempre eu disse, não é legal você copiar os valores ideais que eu tô colocando aqui. Isso varia de imagem pra imagem, dependendo das cores da imagem, dependendo da resolução da imagem. Então aí você ajusta de acordo com a sua intenção mesmo. Eu vou deixar aqui com menos 40. Agora um outro efeito que vai ficar bem legal aqui é a gente criar uma vinheta, dando mais luz só no rosto dela e deixando o restante mais escuro. Existem diversas formas da gente criar esta vinheta. Eu vou criar dessa vez aqui usando um Layer Style Gradiente. Eu vou vir aqui, mudar aqui o Layer Style pra esse aqui, ó. De uma cor para o nada. Vou deixar os dois pretos aqui. Vou mudar aqui ele para Radial, certo? Vou colocar a posição dele aqui no rosto do jeito que eu quero. Vou dar um Reverse. Eu quero o contrário disso, né? Na escala aqui, ó. Eu consigo mexer aqui onde ele começa e onde ele termina. Acho que aqui tá legal. 220, o Angulo OK, Radial OK. Eu vou só mudar isso aqui para Multiply e vou diminuir a capacidade aqui para uns 75%. E aí já com a redução da saturação e com esse Gradiente Radial aqui já ficou uma coisa bem mais dramática na nossa imagem. Agora eu vou colocar um novo Adjustment Layer que vai dar mais uma dessaturada na imagem, só que de uma maneira diferente. Então eu vou vir aqui em Gradient Map. Vou mudar aqui desse aqui do preto para o branco. E vou dar um OK. Eu vou mudar aqui para Soft Light e diminuir a opacidade aqui para uns 50%. Então ela ficou um pouco mais Darkness. Agora eu quero dar um efeito de novo aqui no Gradient Map. Vou pegar esse aqui de duas cores. Só que eu vou mudar esse roxo para um azulzinho escuro aqui, assim, ó. E vou deixar laranja mesmo, a outra cor. Aí eu vou mudar de novo aqui para Soft Light e vou reduzir aqui a opacidade para uns 40%. Dei uma azulada na imagem e mudei aqui um pouco também desses tons mais amarelados da imagem. E agora para finalizar eu vou deixar a minha imagem um pouco mais azulada, porque deixando ela mais azulada fica uma coisa mais fria, mais dramática mesmo. Então aqui nos Shadows do RGB eu vou aumentar um pouquinho. No Blue eu vou aumentar também um pouquinho aqui no começo. E no Red eu vou diminuir para deixar a imagem mais fria, que essa é a intenção que eu quero deixar. E aí você pode dar uma finalizada com os Levels, sempre ajuda com os Levels no final, assim, ó. E por último eu posso dar um Ctrl Shift Alt E aqui, juntar todas as Layers e dar um Sharpen, que sempre ajuda a deixar, vou dar mais um aqui, ó. Fica ela bem mais nítida, bem mais legal. E aí agora vocês podem ver aí na tela de vocês o antes e o depois, como era uma imagem bem mais bonitinha, e no final ficou uma coisa bem mais dramática, bem mais cartaz de filme de suspense e terror. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, que isso ajuda bastante na divulgação desse vídeo do canal. Deixe seu comentário aqui embaixo, que eu leio e respondo a todos. E se inscreva no canal, que toda segunda e quinta tem vídeo novo aqui no canal, às 11 da manhã. Beleza? Valeu, pessoal. Abraço! 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 Obrigado.